Oi, tudo bem? Aqui é da 7ª Agência Imóveis de Itanhaém. Eu sou o Jefferson Calisto e eu vim te mostrar uma casa que acabou de entrar à venda, uma casa de esquina, num terreno enorme, mas esse terreno é muito, muito grande. Ó, a praia tá logo ali, depois dessas plantações aí, dessa bananeira, nós estamos a duas quadras da praia, então tá bem pertinho, olha, eu acho que dá aí uns 200, uns 250 metros da praia, mais ou menos. Mas o que chama atenção é a casa e o tamanho desse terreno, olha só o tamanho da calçada, eu nunca vi uma calçada deste tamanho. Gente, sem brincadeira, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros de calçada. É uma avenida bem larga, tem bastante moradores, ó, os muros aqui são bem altos, a casa, como eu disse, é de esquina, ela já tá com cerca elétrica, tá pintada numa cor, assim, bem forte, achei que ficou legal, combinando, assim, com os portões de branco, né? E a casa nessa cor, tá bem chamativa. Bom, eu vou entrar pelo portão de carro, né, tem o portãozinho social e tem o portão de carro. Eu vou entrar pelo de carro que tá aberto, fica mais fácil. Opa, entrei. Olha só o tamanho desse terreno. Olha, tem que dar uma olhada, mas dá mais de 400 metros, eu te garanto. Aqui tem um canteiro, todo esse espaço de quintal, tem essa piscina, né, a casa é com telhado colonial de duas águas. Aqui nós temos essa garagem, que serve também de área gourmet. Tem uma churrasqueira. Mas olha, não precisa ter um motorista muito bom, não. Aqui cabe tranquilamente, acho que uns 10, 12 carros. Olha, você vira pra lá, vira pra cá, dá pra pôr carro que não acaba mais. E olha só o tamanho dessa piscina, hein? Com cascata e tudo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Depois dessa churrasqueira, nós temos uma edícula. Então aqui tem uma suíte, né, pros hóspedes. Seria um quarto e um banheiro. Tem uma lavanderia aqui, coberta e fechada. Ó, esse banheiro aqui é bem grande. Ele serve pra quem tá aqui na área de lazer, né? E serve também pra quem tá aqui. Se porventura vir alguém e for ficar nessa edículazinha. Vê bem, é um quarto grande que eles usam como quarto de bagunça. Mas nada impede que você dê um acabamento aí, dê uma ajeitada e usem como quarto de hóspedes. Mas nem precisa, porque a casa é muito grande. Ó, aqui seria a saída da cozinha, né? Sairia pra essa área coberta. Que você pode usar também como lavanderia. Então você teria aqui uma lavanderia do lado da cozinha. E teria aqui uma segunda lavanderia na edícula. Aí fica a seu critério. Vamos dar uma olhada aqui no restante da casa? Mas realmente o terreno é muito grande. Olha só o tamanho dessas janelonas colonial. Janela capelinha. Ó, aqui é o portãozinho social. Vocês viram que tem um espaço pra duchinha de praia lá do lado da lavanderia. E tem outra ducha de praia desse lado. Eu acho que o termo correto pra essa casa é exagero. É tudo exagerado aqui. Olha só esse jardim. Aqui seria a pontinha da esquina, né? Que eles fizeram esse jardinzinho aqui. Bem bacana. Ó, a casa tem essa varanda aqui na frente. Aqui dá pra você colocar uma rede. Ficar ouvindo o barulho dos passarinhos. Bem legal. Agora vamos ver a casa por dentro. Aqui seria a porta da sala. É uma sala bem grande. Nossa, olha o tamanho dessa sala. Então seria uma sala aí de um, dois, três ambientes aí. Sei lá, vai depender de como você for usar. Aqui pra separar a sala e a cozinha tem um balcão estilo americano. Esse é o verdadeiro balcão americano. Esse é o verdadeiro balcão americano. Que nos Estados Unidos o balcão, na verdade, é uma ilha, né? Que fica no meio da cozinha. Aonde normalmente se tem um cock top, você usa a bancada pra fazer petiscos e tal. Aqui no Brasil é que normalmente nas casas assim menores, você usa... O balcão fala que é estilo americano, que é pra separar o ambiente. Mas na verdade o balcão americano seria isso aqui que você tá vendo. É uma ilha no meio da sala, no meio da cozinha. É uma ilha de trabalho, né? Um workspace. Ó, tem espaço ali pra você pôr o fogão, a geladeira. Aí depois você acomoda aí as suas pertences do jeito que você achar melhor. Mas realmente a sala é muito grande. Vou mostrar aqui agora os dormitórios. Essa casa, ela tem três dormitórios, sendo uma suíte, mais aquele quartinho lá de fora. Então, dá pra falar que são quatro dormitórios. Dentro da casa é três. Ah, olha só. Quarto grande, né? Um piso bacana, vitrificado. Combinando com a cor das paredes, assim, um beijinho claro. Ficou bem legal. Aqui dá pra você depois fazer um guarda-roupa embutido, né? Por enquanto eles deixaram só as prateleiras. Ó, lembrando que essa casa, ela tem toda a documentação. Ela tá por um preço bem justo. Por tudo que ela oferece, pelo tamanho do terreno, pela distância da praia. Essa casa tá até barata. Mas comprou, pagou, a gente vai no cartório e já transfere a escritura pro seu nome. Ah, não tenho todo o dinheiro. Não tem problema. O banco tem bastante dinheiro. Ele empresta pra você. Se precisar, a gente faz um orçamento aí. Vê quanto você vai pagar por mês. Quanto você precisa da defrada. Se dá pra sacar o seu fundo de garantia. Não tem problema. Vem conversar que a gente dá um jeito. Olha só o tamanho desse banheiro. É quase que um quarto. Bem legal. Tá com azulejo até o teto. A casa é uma casa usada. Não é uma casa nova. Mas ela tá em boas condições de uso. Eu diria que já dá pra você, fazendo o negócio, começar a usar a casa de imediato. Acerta aí um ou outro detalhezinho. Sempre precisa fazer alguma coisa, né? Mas já dá pra você ir curtindo aí da sua casa na praia. E olha só o tamanho desse quarto. Foi o que eu falei. Essa casa é exagerada. É tudo grande. Tudo espaçoso. Ó, tem duas camas. Esse espaço que seria um guarda-roupa. E ainda tem bastante área de circulação. Bom, vamos lá pro que seria o quarto principal. O quarto da suíte. Olha o tamanho desse quarto, gente. É quase o tamanho de um apartamento. Não, é grande. É bem grande. Com o banheiro. Ó, o quarto, ele quase que faz um L. Se você for ver. Aqui tem um colchão, aqui uma cama. Mas o quarto, ó. Ele praticamente faz um L aqui. Então, é bem grande essa suíte. E aqui tem mais um banheiro. Um tamanho até razoável. Opa, você deu, Luz? Ah, eu vi aquilo ali e pensei que era uma mancha. Mas não. Olha, é uma decoração. Uma zoeja decorada. Uma pintura de umas árvores. Uma coisa assim. É. Bem diferente. Ó, gente. Então, essa casa, ela fica aqui no Campus Elísios. Ela está bem pertinho aqui do nosso escritório. Nós somos a sétima agência imóveis. Essa casa acabou de entrar à venda. Não perca tempo. Chama a gente num particular. Vamos agendar uma visita. Vem conhecer pessoalmente. Olha, mas é muito grande essa sala. É uma oportunidade. Uma casa desse tamanho, com essa área construída assim, pertinho da praia, não fica muito tempo à venda. Ainda mais que ela está com um precinho bem legal. Realmente é uma oportunidade. Quem quer uma casa de praia, com terreno grande, piscina, três dormitórios, é essa casa. Não perca tempo. Chama a gente em particular. Dá um like aí no vídeo, né? Que isso ajuda bastante o nosso canal. Se inscreve para você estar sempre recebendo as novidades aqui da praia de Itanhaém. E agenda uma visita. Vem conhecer pessoalmente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E fui! Tchau, 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 tchau.